Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta, é Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo, como sempre, cara, continua deixando o seu apoio aí, que essa série vai continuar, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, vem comigo, galera, porque a gente tá numa situação complicada, olha só, se não eu despausar aqui, galera, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá certo? Olha só, o que que aconteceu, pessoal? No último episódio, os piratas resolveram soltar uma raid pesada aqui em mim, isso aqui é uma batalha que tá acontecendo agora, isso aqui é o navio da... é a nave dos piratas e ali é o meu destroyer, tá certo? Meu destroyer, inclusive, tá sendo machucado aqui, a gente tá tentando abaixar o escudo desse cara aqui pra começar a dar dano nele. Cara, tá feia a situação, eu não sei se a gente vai segurar, inclusive ele tá atacando o meu destroyer, o meu destroyer não tá conseguindo escapar ali, talvez a gente consiga diminuir o escudo desse cara o suficiente, mas o que acontece, além disso, né, é que eles... ah, eles já fugiram, eles estavam tentando aterrissar aqui, fazer raid no meu negócio, mas aparentemente não estão mais. Teve um cara que foi embora, aparentemente só tem um ali do outro lado agora, ah, isso aqui tá continuando, enfim, galera, esses caras tão me atacando e por conta disso, né, aqui que era o ponto que eu queria chegar, por conta disso eu mudei toda a nossa kiwi aqui de pesquisa, tá? Eu estou focando aqui um pouquinho mais na parte militar, nós vamos melhorar nossos escudos, isso aqui já vai ser um adianto gigantesco, o problema é que eles estão utilizando armas ali que trespassam o escudo, então a gente tem que ter isso em mente. Depois nós vamos começar aqui a pesquisar o Advanced Nuclear Fission, justamente pra gerar mais energia com menos reatores. Esse reator aqui em particular, ele não é um grande salto do reator base que nós temos, é que o base é muito ruim, esse aqui é só ruim, entendeu? A partir dele que nós vamos conseguir ter alguma coisa, deixa eu até olhar isso, deixa eu só ver se é isso mesmo, galera. Olha, isso aqui, ele tem um output de 54 e ele utiliza 2 para 1 de combustível, ok? Esse aqui ele usa 1.9 para 1, ele é bem mais econômico e o output dele é de 62, tá vendo? É de 62, é isso mesmo, não é? Então 54 para 62, não é um salto tão grande, mas ele é mais econômico. Agora esse aqui ele já tem um output de 74, né? E é um pouco mais econômico ainda, então essa é a parada, tá certo? Essa é a parada. Vamos lá, meu destroyer tá sendo bem machucado, a gente tá diminuindo agora os escudos desse cara, acho que ele não vai aguentar tancar por muito tempo, espero pelo menos, oh Deus, a gente que não vai conseguir. Vai começar a tomar dano ali, daqui a pouco a gente tem que fugir, vamos lá, ok, ok, dano, dano, beleza, jumping, hello there, hello there. Ah, o cara vai fugir, nossa, por muito pouco, por muito pouco, por muito pouco, meu Deus, velho, por muito pouco. E agora tem esse soldado aqui que tá tentando dar um approach aqui, né? Eu não acho que seja a melhor ideia você atacar ali, vamos ver o que ele vai fazer. achando que ele vai atacar ali e já vai correr, né? Porque a gente tá bem, bem danificado, tá vendo? A gente não tanca isso aqui por muito tempo, não, ele tá mandando sondas pra nossa, pra nossa, pro nosso planeta aqui, ele vai tentar dar a raid, ó, viu só? Ó a raidzinha aqui acontecendo, ó, aqui é uma raid tentando entrar na nossa, nossa nação. Então tem um pode lá já, você vai mandar mais, um pode a gente tanca, um pode a gente tanca até com certa tranquilidade. Cara, eu vou aproveitar e fazer mais, recrutar mais dois caras aqui. A gente tá gastando muito dinheiro com isso, mais do que eu gostaria, mas assim, né? Eles, olha eles, é o que a gente tem que fazer nesse momento, é não, não perder pra esses piratas. Eu não queria tá focando nisso, eu queria tá focando em pesquisa, economia, etc. Mas aparentemente é o que dá. Esses mísseis tão chegando lá? Na real, tem alguns que tão acertando sim, isso é bom na real, isso é ótimo na real. Vamos lá, vamos baixar o escudo desse cara, esse cara aqui parece mais fraco, né? Essa nave aqui parece ser mais fraca do que a outra. Eu tô com a minha armadura toda estourada, isso aqui, acho que a gente não vai conseguir tancar isso aqui não. A gente já tá sofrendo dano aqui no casco, né? Já tá sofrendo dano no casco. Aparentemente ele tá atacando minhas corvetas lá do outro lado, que é bom, pra ser sincero. Ah, minha nave teve que dar jump. Minha nave teve que dar jump, hein? Velho do céu, out. Out, out, out. Filho da mãe. Tá, esses caras a gente vai ter que escapar. Escape. Escape. E escape. Vamos todo mundo dar jump aqui, é isso. Não briga mais não. Não briga mais não que vai dar ruim. Não briga mais não que vai dar ruim. Eu preciso que essas naves deem retrofit. Retrofit não, que elas... Eu preciso arrumar elas. O que é isso aqui? Ah, Space Station, ok, maravilhoso. Vamos aqui nessa parte aqui dos shields. Deixa eu dar um pay cost aqui pra gente pesquisar ele mais rápido. Space Station vai me dar acesso a resort e large mining station, que é maravilhoso. A gente já vai fazer um resort. Isso aqui é colony development. Onde está isso? O planeta é esse. Qual o nome disso aqui? Oxonistank. Tá, basicamente carne, tá, galera? Basicamente carne isso aqui mesmo. Literalmente carne, na real. O da population growth, o que é interessante, na real a gente quer minerar isso aqui. Population growth é muito interessante. Nós queremos minerar aquilo ali, sim. Sem que ele estiver disponível. Por algum motivo ele não está disponível aqui pra gente minerar. Yep, não está. Não sei exatamente porquê. Não sei exatamente porquê. Acabei de achar o bagulho, velho. Tá zoando? Por que raio de motivo eu não consigo colocar uma estação aqui? What the hell? Olha, ela está aparecendo e eu não estou vendo. Não, não estou vendo não, né? Realmente não está aparecendo. Cara, tem esse negócio de casal aqui que a gente quer pegar. Combustível é barato. A gente sempre quer baratear o combustível, tá, galera? Porque nossas naves, elas também gastam combustível. Tá, deixa eu dar um refill and repair. Refill and repair. Minha nave está bem mal das pernas. Ela deu um jump lá pro outro lado. A gente está sendo atacado. Não tem muita coisa que a gente possa fazer nesse momento. Não está bonito, não. Deixa eu ver se a nave pirata está aqui. Não, ela foi embora aparentemente. Refill and repair. Vamos lá. Olha, eu venho pra cá e venho dar repair aqui. Oi, gente. Vamos, calma. Desconsegue. Desconsegue. Depois eu vou colocar esse automático de novo. Ok. System Map Recover. Sabe, a computer core. Um sistema, a gente conseguiu recuperar alguma coisa. Não sei exatamente qual sistema. Aparentemente foi aqui. Uou! Pera aí, a gente está melhorando esse lugar? Tá, né? Isso aqui é o nosso, né? Ah, isso aqui é do nosso planeta, eu acho. É do nosso sistema. Isso aqui, ok, ok, ok. Tá bom. Deixa eu dar um... Isso aqui foi aqui, na real. Certo? Foi, não foi? Foi. Exato. Então, aqui um survey aqui. Ele me deu esse bônus. Ok. Beleza. Então, desmise aqui. Isso aqui, pra conseguir mais Scards, a gente não quer. Não faz sentido. Por enquanto, tá ok. Perfeito. Vamos lá, galera. Vamos aumentar a velocidade aqui. Preciso de mais velocidade, não tem o que fazer. Mais dados de exploração e tal. E, enquanto isso, os piratas continuam me odiando, certo? Eu acho que é exatamente isso. Esse cara aqui já desenvolveu alguma trade. Não? Nosso admiral. Tem alguma trade? Véi do céu! Uou! What the hell? Sério? O que é isso aqui que você conseguiu desenvolver? O que é que esse cara tem, né? Pelo amor de Deus. O cara conseguiu desenvolver as piores trades possíveis. O cara falou, ah, essa é ruim? Vamos desenvolver essa. Ah, e essa aqui é ruim? Também quero desenvolver essa. Fala com ele aí. Opa! Boa! Agora ele vai parar de mexer o saco, certo? What the hell? Não, não vai não. Você tá furioso? Why? Véi do céu! Eu paguei o cara errado, né? Eu conversei com o cara errado. É, definitivamente eu conversei com o cara errado. Eu cliquei no cara errado. Eu cancelei o agreement que eu tinha com esse cara. Não foi isso? Foi exatamente isso. Yay! Eu fiquei tão feliz achando que era esse cara que deu ruim, né? Tá, vamos ficar de olho aqui agora. Pra gente pedir a proteção desse cara de volta. Porque eu não quero perder aquilo ali, não. Você quer me vender o quê? Um No System Map por 3,600? Velho, eu não quero não. Vou juntar uma grana agora. Opa! Bônus de cenário ali do lado. Isso é interessantíssimo. Aqueles piratas ali, eles têm problemas com a gente? Eu não me lembro se são eles. Não. Aqueles ali são esses piratas aqui. Então, menos mal. Onde que tá esses piratas aqui? Eu não sei. Cadê eles, né? Cadê vocês? A gente não sabe. A gente não sabe. Ai, galera. Eu não acredito que eu fiz isso. Que baita misclick. Vamos lá. Isso aqui não vai acontecer tão cedo agora. A gente tem que esperar um pouco. Tomara que eles não me atacam. Porque se eles me atacarem, daí a gente vai guerrear. Se a gente guerrear, aí já era. Opa! Uma colônia independente de humanos. Cadê esses caras? Cadê os seis? Deixa eu ver. Posso ter um sextão? Adoraria saber. Ah, vocês estão aqui. Meu Deus, eu tô cego. Tá, estão aqui. Ok. E achei um loan trader. Legal. Então, achei esses caras. Esses caras me odeiam. A gente tá aumentando ali. Dá pra gente dar um restrict? Não. A relação tem que melhorar em 22 pontos pra gente conseguir fazer alguma coisa. Tá, assim. Eu poderia mandar uma grana pra você, alguma coisa desse tipo, mas não sei se... Não sei se a gente vai... Deixa eu mandar aqui. Toma milão aí, vai. Toma milão. Só pra gente ser amigo. Certo? Milão aí e tal. Acho que isso aqui melhora a nossa relação, certo? Eu acho. Espero. Talvez. Não sei. I don't know. Vamos lá. Milão pra vocês. Tá ótimo, né? Então, toma milão. Tá aqui os caras. Eles não gostam de muita gente. Eles valem isso. E tá tranquilo. Inclusive, esse lugar aqui tem 54 de coisa pra gente pegar aqui. Isso é bom, cara. Muito bom. A gente tá com 16%. Não tem 29 só aqui de happiness. Tá? A gente vai ter que aguardar um pouquinho. Vai tá fazendo um monte de small freighter ali. Aqui tem mais small freighter. Tá? Agora tem bastante... O setor privado ele tá construindo muita coisa, né? Isso costuma ser bom. Costuma ser... Bom sinal. Velho, você ainda não arrumou? What the hell! O que você tá fazendo? Repara, velho. O que vocês estão fazendo da vida? Por que você ainda não se arrumou? O cara tá todo estragadão aqui, hein? Aparentemente, o... O esquema dele, inclusive, machucou o... O gerador de escudo dele. Porque ele não tá girando escudo, tá vendo? Deixa eu até ver aqui. Ele tá com dois shields destruídos. E ele tá com o gerador... Não, o gerador de escudo dele tá funcionando. Ele não deve tá girando energia o suficiente. I don't know. Enfim, tem alguma coisa acontecendo aí que não deveria estar acontecendo. Basicamente isso. Ok, a... Skarts não, não vai me ajudar. Isso aqui a gente achou alguma coisa. Deixa eu ver onde tá isso aqui. Show me. Quero eu pegar aquilo ali? Eventualmente eu quero. E aparentemente a galera tá fazendo rage aqui, né? Essa rage aqui vai ter que acontecer. Eu não vou poder fazer nada. Aqui é só Tideerals. Tá certo. Aqui, realmente não tem o que a gente fazer, né? Uou! Uou, 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 uou. 912 de shield. What the hell? Tá, ele ainda não melhorou nada. Parece que ele tá mais forte, pra ser muito sincero. Aqui não tem o que a gente fazer, tá, galera? Aqui ele vai conseguir baixar o nosso escudo e pegar o bagulho que ele quer pegar. Porque a gente não dá conta. E fora que a gente é grisgo pra caramba, né? Olha isso. Não tem o que fazer. Eles vão conseguir fazer a rage, né? É, eles olha isso. Mas que eles não destruem. Eles não destruem, não já tô feliz, né? E construir isso aqui tudo do zero, não, vai ser bem ruim. Aí eles já estão invadindo. Ok, invadiram, né? Não! Eles tentaram invadir, mas desistiram. Ok, só mexeram nos patová, né? Beleza. Aqui é o lugar que a gente tem o caçote e o The Catch-on-Ale aqui. Cara, deixa... Vamos programar isso aqui pra ser minerado, eventualmente. Um segundo, eu achei que a gente tava... Era exatamente esse lugar e esse lugar. Vamos colocar aqui já pra serem construídos. Beleza. Deixa eu ver minhas naves. Eu tenho alguma construction ship parada? Não. Todas estão fazendo alguma coisa. Bom, isso já tá lá na lista de coisas a fazer, né? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui em questão de investimento. Tá ok, na real. Posso até pegar mais uma grana aqui. E guardando mais uma grana aqui. Mas em questão de investimento aqui tá bem tranquila. Tem bastante dinheiro pra isso. Eu vou, inclusive... Aumentar isso aqui mais 15% aqui também. Custa ok. Consegue pegar mais uma grana aqui, inclusive. Vamos ficar aqui com 25. Ok. 25 das coisas a gente vai guardando pra gente. Legal, então. Defletores melhorados. Isso aqui é muito bom. Isso vai ajudar demais a gente. E o melhor disso, galera, é que eu não preciso dar exatamente o Retrofit nessas naves. Isso aqui, em teoria, ele melhora automático, certo? Isso. Ele é um V2 do que a gente já tinha. Então, isso aqui automaticamente já melhora um pouquinho as nossas naves. E todo o resto, né? Não só as naves, mas todo o resto. Nossa frota não tá das melhores. Ela tá se arrumando ali. Deixa eu dar um Full Automated nela. Isso também Full Automated. Full Automated e Full Automated. Pronto. Agora esses caras vão fazer o que eles têm que fazer. E não fica no meu comando. Acho melhor assim. Ok. Então, frotinha aqui. Ah, isso aqui tá como manual. Ah, não. O Roll tá manual. Acho que isso tá ok. Poderia colocar o Roll aqui como defesa? É, deixa manual mesmo. Acho que isso tá ok. Elas estão automáticas, mas o Roll tá manual. Acho que isso tá bem ok. E esse cara aqui ainda tá arrumando. Mas olha a velocidade que arruma, galera. É muito lento, tá vendo? Então, a gente vai demorar até essa frota aí de volta. Legal. O que eu vou fazer, galera? Vamos começar aqui. Eu quero construir mais três naves de exploração aqui. E aqui eu quero construir mais uma Build and Ship. Tá? Vamos continuar fazendo isso aqui. O que é isso que a gente achou? Uh, mais carne aqui, ó. E Lucian Jade. Interessantíssimo isso aqui. Interessantíssimo. Não dá dismiss. Só quero ver onde esse planeta tá. Ele tá longe de mim, né? Bem longe de mim. Liga de passagem. Perto dos humanos. Ok. Legal. Então, só pra ver. Nossas naves de exploração estão nesses lugares. Explorando esses lugares. A gente tá ok. Velho, eu esqueci de pagar, né? A grana pra isso aqui terminar. Caramba, já era pra ter terminado, provavelmente. Bom, era pra tá bem próximo de terminar, provavelmente. A gente mandou mal aqui. Tudo bem, tá indo. Ok. Vai demorar um pouquinho esses próximos resources aqui, mas iris, o ariris, tem que fazer. Vamos aproveitar, galera. Tem alguns bagulhos aqui que a gente pode fazer. Vamos aqui em Add New, porque a gente não tem nada. Exatamente um Large Mining Station. Nós vamos adicionar isso aqui. Deixa... Vamos construir ela do zero, por nós mesmos, tá? E a grande diferença do Large Mining Station pras Mining Station normal é o tamanho dela. Então, ela consegue ter muito mais coisas. Vamos lá. Eu quero um Command Center nisso aqui. Dois cargos Bs. Faz muito sentido. Eu vou colocar dois cruz aqui, deixar um espacinho pra gente colocar mais coisas. Vou colocar duas células de combustível, porque sim. Recreation Center aqui pra diminuir a grana que a gente gasta, pra diminuir a manutenção desse lugar. Também faz sentido. Reatores espaciais, provavelmente a gente vai precisar de alguns. Vou colocar dois aqui com espaço pra um terceiro. Geralmente as estações de mineração, elas consomem bastante energia, tá? Commerce Center. A gente vai ter troca aqui. Eu, sinceramente, não tenho certeza. Acho que tem, né? Porque ele até sugere ali pra que a gente coloque. Deixa eu colocar aqui, então. Eu vou colocar o Space Reactor aqui embaixo. O Space Reactor aqui embaixo. Perfeito, ok. Aí, eu vou colocar aqui um Energy Collector. Provavelmente eu preciso de dois. Certo? Por enquanto ele tá falando que eu preciso só de um, então. Tudo bem. Vamos colocar aqui um esquema largo de mineração. Vou colocar um pequeno também. Vou colocar um pequeno também, vai. De mineração. Acho que isso aqui já foi. É exatamente isso que a gente precisava. Agora, Shield. Vamos colocar aqui 3 e 1 de armadura. Perfeito. Sensor de proximidade é ótimo. E Docking Bains. Dá pra colocar duas. A gente vai botar duas. Tá faltando tempulação? Alguma coisa? Não está. Ele tá recomendando... Ah, mais um Energy Collector. Vamos colocar aqui Energy Collector. Mais um Energy Collector. Perfeito. Então, isso aqui tá ótimo. Já funciona muito bem. Só que agora a gente vai colocar... Vamos colocar... Armas. Então, vamos colocar o Particle Bain Medium aqui. E Plasma Torpedo nos outros lugares. Plasma Torpedo pode ser aqui. E outro aqui. Falta o quê? Falta Crew. Tá, vamos botar mais um Crew. Basic Crew. Cadê? Basic Crew System. Exatamente aqui. A gente achou que ia precisar de mais um, e de fato vai precisar. Então, colocou aquilo ali. Os Plasmas Torpedo, né? Tem uma aqui e outra aqui. Perfeito. E na frente... Eu não quero colocar a Particle Bain, não. Não sei se isso é o suficiente, mas ok. Eu vou encher isso aqui de arma. E vamos ver no que que dá. Acho que isso aqui tá ok, certo? É um bom design, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, L Mining... Na verdade, é MS só, né? LMS... Ou MSL. MSL é melhor, né? MS traço L. Porque é Mining Station, só que Large. Por isso que é assim. Certo? Traço V1. Ok, pode ser. Mining Station Large V1. Na real, eu vou alterar. Traço 1. Pronto. Esse 1 aí, eu acho que ele é alterado automático. Certo? Acho que é isso, galera. Acho que é isso. O problema é que as nossas Mining Stations, elas... Não podem evoluir pra isso aqui, tá certo? Esse é o grande problema. Então, eu vou ficar com uma Small Mining Station e uma Large Mining Station. Só que de agora em diante, eu provavelmente vai construir todas Large. Não sei. Eu vou pensar sobre isso. Eu não me lembro se tinha Large Mining Station no Distant Worlds Universe. Pra ser muito sincero. Beleza. Então, isso aí é uma coisa. A outra coisa é o Resort Station aqui. Vamos construir uma aqui também, galera. Resort Station, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Porque ele não é tão grande, tá? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de construir ele aqui. Colocar dois cargos aqui. Duas... Duas células de combustível. Vamos lá. Dois cargos. Vamos colocar um crew aqui. Perfeito. Daí, aqui, nós precisamos de... Base... Na real... Basic Passage Compartment. Vamos colocar aqui... Commerce ele pede pra colocar? Não, né? Acho que não faz muito sentido ter Commerce aqui mesmo. Cadê o Recreation? Recreation Center. Tá aqui. Bota aqui. Perfeito. Vamos colocar aqui dois Energy Collector. No real, aqui e aqui. Acabou, né? Basicamente isso. Vamos colocar aqui bastante energia. Escudo e um Standard Armor. Perfeito. Vamos colocar aqui um sensor de proximidade. Tá ótimo. E duas docas. Cabe? Cabe, mas eu preciso de mais crew. Ah, definitivamente cabe. Eu preciso de mais crew. Mais crew system. Ah, faltou um pequeno detalhe, né? Botou os reatores. Botou só os reatores, só. Só os reatores, galera. Não vai nada. Tirando os reatores... Tá tranquilo, né? Então, reatores. Perfeito. Deixa eu ver aqui uma parada. Que tem capacidade de 1K. Posso colocar mais? Deixa eu ver. Acho que o... Qual que é o defeito? Recreation Center. A gente vai ter. Calma aí. Ah... Recreation Center. Tá aqui. Pronto. Ok. Então, essa nave aqui tá maravilhosa. Vamos colocar aqui só... Cara, nem compensa muito colocar... Esses bagunhas aí, mas tudo bem. Parting Green Bean. Parting Green Bean. Tá ótimo. E dos outros lados. Plasma Torpedo. Plasma Torpedo. Né? Até que deu pra colocar tudo. Então, maravilhoso. Tudo coube aí. Não tá faltando nada. Então, isso aqui vai ser o... Ah... Resort. Resort só. Mas só o Resort já tá ok. Pronto. Salve aí. Beleza. Mais alguma coisa que a gente tem que adicionar, galera? Acho que não, na real. Acho que não, na real. Só que... Deixa eu ver isso aqui. Ele já tá com o Deflection Generation V2, né? Então, tá tranquilo. A gente não tem mais nada pra atualizar nesses caras, não. Acho que não teve nada que... Que vale a pena aqui atualizar. Tá fazendo mais um Fission Reactor. Que é maravilhoso. É Advanced Fission. Nuclear Fission. Isso aqui vai dar... Ah... Muita coisa pra gente. Um belo bônus aí de energia e tudo mais. Vai ter vários lugares ali que a gente vai conseguir... Inclusive... Eu espero, pelo menos, diminuir... Diminuir a quantidade de coisas que a gente tem. Nas estações, coisas desse tipo. Acho que realmente vai ser bom. Vou dar uma olhada aqui, galera. Como é que tá isso aqui? Tá tranquilo? Vou pegar mais grana. Não consigo. Não sei se vale a pena. Por enquanto tá ótimo isso aqui. Legal. Perfeito. Deixa eu ver. Vamos conversar aqui com os piratas de novo. Opa. E aí, meu querido? O que você vai fazer? Sell us some security information. Por 27k. Não. Não quero, não. Você... Deixa eu ver se eu já consigo... Eu não consigo oferecer tratado nenhum pra você. Esse cara é meu... Ah! Tem uma coisa que dá pra fazer, galera. Vamos pegar aqui o nosso embaixador. Aqui. Pronto. E vamos colocar ele aqui, ó. Deixa eu colocar ele no manual, porque senão ele vai ficar trocando de lugar. Eu vou colocar ele justamente pra falar com os humanos. Então, transfere pra lá e conversa com a galera. Vai diminuir a felicidade e tal, mas eu pelo menos acho que vai estar numa missão ali diplomada. E vai estar conversando com a galera ainda. Além disso, vamos aqui no espião. Vamos ver se ele já desenvolveu alguma coisa. Ele já desenvolveu. Melhora a skill de outros personagens ao redor. Desenvolveu uma trade? Desenvolveu. Faz sentido pra gente? Não muito. Não é uma trade que faz muito sentido pra gente, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui se minhas naves estão todas ocupadas. Não. Tem uma ali que tá à toa. Na real, essa aqui tá à toa. Ela tá sendo construída, provavelmente. Exato. Não é que ela tá à toa, não. Ela tá sendo construída. Aqui nós temos lugares pra minerar. Isso aqui a gente quer, definitivamente. Isso aqui é mais mapner e mais steel. Cara, seria... Tá, agora você já constrói uma large mine station. E não uma mine station normal. MSL1, tá vendo? Então a gente só trabalharia com large mine station agora. Interessante. Isso aqui tá meio zoado, né? Isso aqui não são exatamente as melhores coisas pra gente pegar. No geral. Tem algum lugar aqui que tem muito steel? Eu vi 51%. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que tem, tipo, muito steel. Deixa eu olhar aqui, galera. Só um segundo. Tá, o lugar que mais tem é esse lugar aqui de 69%. Então vamos construir uma large mine station ali. Tem uma coisa me incomodando. O large mine station, que é você. O seu manutenção é maior. 100 é o maior do que a mine station. Custa mais caro. Só que a outra, ela não tá obsoleta. Eu tenho 6 dela. Tenho 6 dela espalhada em algum lugar. Agora a large, eu tenho 9. What the hell? Adoraria trocar toda a mine station pra aquilo ali. É tudo bem. Tá bom. Ok. Não tem muita coisa que a gente possa fazer. Tá bom. Whatever. Whatever. Mas foi bom entender isso. Que a gente tem algumas mine stations. Apesar de eu estar trabalhando só com large mine stations. É importante entender isso. Você tá com o manual. Não quero. E o template. Velho, por que que esse cara aqui tá machucado ou tá real? Finalmente o meu caça, né? O meu destroyer, melhor dizendo. Ele tá saindo ali, ó. Tá vendo? Vou numerar você como control doença. Pronto. Que daí eu consigo dar ratofishing em todo mundo. Eu gostaria que todo mundo desse refill. Isso é muito sensato. Refill é interessante. Faz refill aí. Porque se a gente precisar de vocês, vocês estão prontos. Mais uma nave de construção aqui tá pronta. Perdão. Mais uma nave. More space port. SSP 3. Só tem um construction yard. SSP 3. Pera. Deixa eu ver uma coisa. Villainships. Ah, o space construction tá aqui embaixo. Meu Deus do céu. Preciso muito de construir essas coisas. Eu tô pensando seriamente em... Pegar essas coisas depois. A gente precisa disso aqui, galera. Sem isso aqui eu não faço... Eu não faço os resorts funcionarem. E agora... Bom... É, na real eu posso fazer isso. Na real. Eu posso atrasar tudo isso aqui de novo. Porque a gente tá com proteção dos piratas agora, não tá? Eu acho que tá. Eu acho que tá. Então tá tranquilo. Medical System. Beleza. E daí... E daí depois pode vir essas outras coisas. Acho que pode ser isso, galera. Precisamente acho que pode ser isso. Vamos até aumentar a velocidade aqui. Realmente não tem porquê. Dá um desmise aqui. As coisas podem acontecer mais rápido que eu gostaria. Vamos prestar atenção. Opa. É isso. Tá. Investiga aí. Uma fragata abandonada e tal. Tá. É no lugar que a gente tá investigando. Eu não sei como que eles descobriram agora. Mas aparentemente eles descobriram agora. Nossa, olha o que tem aqui. Eu não tinha visto. Não tem mais lugar nenhum pra gente fazer Research Extension. Isso é uma porcaria. Tá bem ruim. Tá tudo bem. Visual do isso. A gente já tá investigando esses lugares. Isso tá ok. As colônias aqui a gente não gostaria de colonizar nenhuma delas. Também tá ok. Deixa eu olhar uma coisa. Como é que tá a corrupção aqui? Tá alta. Tem 16% aqui de taxação. Corrupção tem 27%. É, eu... Adoraria construir mais coisas aqui pra diminuir a corrupção. Mas isso eu vou deixar assim. Enquanto tá ok. Na exploração. Vamos dar desmise. Deixa eu olhar aqui rapidinho, galera. Como que tá a questão dos piratas. Tem dois piratas que não nos gostam, né? Lembrar. O pirata não gosta de mim. Tá, vou oferecer isso aqui. Pagar ele por proteção. Esse cara aqui será? Ainda não. Ok. Ainda não. O pirata ainda não gosta de mim. Tem que lembrar disso. Ficção nuclear avançada pronta. O que a gente tá fazendo aqui? Você? Vamos pagar o custo aqui pra fazer esse breakthrough aqui mais rápido. Grana a gente tem, né? O que tá faltando é... É throughput mesmo. Pra fazer scouts? Não. Acho que não. Pelo menos. Vou ver aqui. Opa! Recuperamos uma fragata aqui, galera. Olha. Uma fragata antiga aqui. O que ela tem? Tá lá assistindo. Boa. Tá mais uma nave decente aqui, né? Que entrou na nossa frota. Isso é muito bom. Uou! Olha o hyperdrive que ela tem. Uou! Lindo esse hyperdrive aqui. Olha a velocidade que ela aqui viaja. Tá vendo? Acumente de energia de coleta. Eu tenho muita coisa decente aqui. Legal, 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 legal. Tá. Eu quero pegar essa nave e vamos adicionar ela na... Na segunda frota. Tá certo? Ela faz parte agora da segunda frota. Beleza. Que isso? Aceito o tratado. Aceito o tratado. Esses caras não vão me atacar mais dessa forma. Eu acho que isso tá ok, né? Tô esperando isso aqui diminuir mais um pouco, mas por enquanto não dá. Se eu mandasse uma grana pra esses caras e talvez pedisse proteção, talvez a gente conseguiria alguma coisa aí. Mas por enquanto, ok. Nova nave de exploração. Vou dar uma coisa aqui. Preciso muito dessa civilianship, senão a gente não consegue construir resorts e tudo mais. Falando nisso, os resorts já deveriam estar aparecendo aqui. Já não deveriam? Deixa eu tentar achar aqui, galera. Deveria ser aqui. Ou aqui. Curship. Velho, onde deveria estar? Deixa eu achar aqui, só um segundo, pessoal. Pessoal, eu peguei uma nave aqui, ó. Ela tá vindo fazer retrofit aqui, tá certo? Eu quero clicar com o botão direito aqui e mandar ela construir de propósito primeiro um resorts. Acho que é resorts mesmo. Aqui eu tenho bônus de cenário, não tem? Ok, deixa eu bônus. Definitivamente tem. Ok, então vamos lá. Eu quero resorts. E depois o resorts. Ah, não dá pra gente acumular, né? Então deixa só o resorts station aqui. Vamos ver se o resorts station vai funcionar aqui. Ok. Então essa é a primeira coisa que a gente quer fazer. Segunda coisa, eu quero construir mais algumas naves. Tá? Vou construir aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco. Mais duas builders. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ops, 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 ops. Não, não, não. Ah, você pode construir a resorts station na real. Tô construindo um resorts com você e ele tá construindo um resorts. Eu meio que gosto dessa ideia. Certo? Ele chegou aqui e vai começar a construir o bagulho aqui, certo? Ele deu meia volta lá no meio do negócio. Pronto, agora tá indo fazer o que tem que fazer. Meu Deus, ok. Então vem construir aqui o bagulho aqui. Tá certo? Tá ótimo, galera. Então é isso. Eu já tinha olhado, porque a gente marcou esse lugar aqui. Esse lugar aqui tem um ótimo ponto de cenário, tá vendo? Só que eu não consigo construir nada aqui, galera. Eu não consigo só mover pra cá, então. Construir mesmo, eu não consigo. Então, enfim. Queria usar ele. Vamos dar um decline nisso aqui. A gente tá fazendo aquela expansão ali, dar dismiss nisso aqui. Cara, na hora que os piratas voltarem, eles vão me dar trabalho. Ah, eles tão me protegendo agora. Isso é ótimo. Opa. Freelentary Guilds. Novo Império. Uou! Hello there. E aí, Império? Essa galera aqui é a galera do comércio, não é? Tá, ok. Vamos oferecer tratado. Declarar guerra? Não. Eu queria... Um trade agreement. É, ele meio que não quer. Tá. Você não gosta muito da gente, isso aqui tá piorando. E aí? Bacana! Legal! Tá, então esse cara realmente não gosta da gente. Ele é naturalmente meio hostil em relação a gente, tá? Tá, isso é ruim, na real. Eu não vejo muito que a gente poderia negociar com esse cara aqui, que assim, que eles poderiam ficar felizes com a gente, não. Sinceramente não vejo. Tudo bem. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio. Esse episódio aqui já ficou bem longo, tá? Vou encerrar esse episódio. Muita coisa aconteceu. A gente resistiu a todos os ataques piratas, agora tem todos os piratas do nosso lado. Então, finalmente, a gente pode focar aqui um pouquinho mais na parte da economia mesmo. Eu adoraria começar em algum momento a colonizar, tá? Colonizar aqui é uma coisa pra gente e seria maravilhoso conseguir colonizar. Mas, pra ter vocês comigo, aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.